E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, eu vou mostrar pra vocês um motivo de eu estar tão de boa hoje. Vem aqui que vocês vão ver, vem cá, vem aqui no carro. Mano, eu falei pra vocês que eu ia comprar uma mini moto e eu comprei. No vídeo anterior vocês viram que eu comprei a mini moto abandonada e hoje eu tô aqui com ela, aqui ó. A mini moto abandonada. Eu comprei essa mini moto abandonada, eu paguei nela 800 reais, é uma máquina mortífera. O tiozinho me deu ela funcionando, porém ela tá sem gasolina. Eu tenho que ir lá comprar gasolina agora e eu também tenho que calibrar o pneu dela inicialmente. Isso tudo pra gente dar o primeiro rolê com a nossa nova mini moto. Eu tenho que preparar ela pra dar o primeiro rolê. E depois galera, vamos ver aí, eu não sei ainda o que que eu vou fazer nela, entendeu? Eu preciso dar uma reformada nela, eu acho que ela tá um pouco velha. Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, a mini moto realmente tava abandonada, entendeu? Então eu acredito que ela vai ter que dar um trato, ó. Tem algumas coisas aqui, tipo isso aqui ó, tá quebrado, entendeu? É, quebrou mais do que tava quebrado, entendeu? O negócio aqui, tipo, tá meio frágil. Então, a gente vai precisar dar um trato, mas quebrou um negocinho, mano? Não sei, não sei, não sei. E agora, né? Ficou bom de novo, ó. Olha lá, top, ó. Ih, deu ruim. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a mini moto, vamos lá no posto de gasolina e vamos começar a preparar ela pra gente fazer o nosso primeiro rolê com a nossa nova mini moto. Vamos que vamos. Lembrando aí, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, vamos pegar o carro aqui agora, mano. Vamos sair e vamos ligar essa mini moto que hoje o bicho vai pegar. Chegando aqui no posto, vamos tirar uma toquinha aqui, vamos calibrar os pneus dela. Bom, pra chamar o frentista ali, eu vou precisar, por meio de tudo, de um galão, porque diz que o tanque dela é bem pequeno, tá ligado? O tanque dela é bem pequenininho e acaba, parece que não caber. Deixa eu pegar aqui certinho pra não riscar o carro. Eita que... Ó, vamos pegar, vamos ali encher. Tá enxerendo. Tá bem mais sozinho, né? Tá encaixado não, aperta pro boletinho e vai pra dentro. Duas horas depois... Enchamos os pneus aqui, tem um pouquinho de gasolina. Vamos ver, né? Vamos ver se funciona. Primeira parte da... Desse tchaca aí. É, desse tachaca. O negócio funcionou, ligou, agora só falta eu pegar e comprar uma gasolina com vocês aqui, um L2 Tempo pra ela, porque tem que misturar a gasolina com o L2 Tempo. Vamos fazer isso, vamos abastecer a motinha, pra gente testar ela de vez. Corrosa a gasolina, com um óleo 2 Tempo, esse óleo 2 Tempo aqui é motor de motosserra, moto 2 Tempo, tá vendo? Vamos apagar ali agora e vamos testar. Vocês viram que a mini-moto tá fumegando, o negócio tá funcionando. E ó, ó quem que eu encontrei aqui no posto, meu irmão, o que que você achou da minha mini-moto que eu acabei de adquirir? Isso que eu tô perguntando, ela anda? Você viu ela funcionando? Não. Se você não chegou a ver, vem aqui que você vai ver, vem cá, vem cá, vem cá. Valeu, irmãozão. Falou. Valeu. Ó, o negócio liga de primeira, o João, olha aqui ó. Liga aqui, é igual a XJ, você viu que você aperta um botão ali, né? É igual a XJ. Ela tem marcha? Não. Aí ó, quer ver ó. Um, dois, três e... Eita. Vai pra trás. Isso aí, né? Galera, isso aqui é perigoso, não brinca com isso aqui em casa. É verdade. O que que você achou o dia? Ela perdeu. O negócio ficou zica, mano. Vamos sair, vamos pra um lugar mais tranquilo e vamos testar esse negócio de verdade agora. A motoca tá aqui no porta-malas. E agora chegou o grande momento, está a mini-mota abandonada. Mano, ela tá com muito judiadinha, tadinha. Ela... Olha a situação que tá a mini-mota, galera. Ela tá muito acabadinha. Ela quebrou aqui o negócio, mas vamos testar aqui agora, vamos ver o jeito que é essa mini-mota aqui andando. Essa eu quero ver, eu já ia fazer aqui, mas não, é aqui ó. Não ligou. Oxi. Ladies and gentlemen, I'm good! Uh! Mano, ela tá querendo empinar, vei. Olha isso! Mano do céu! Mano! Mano! Mano, ela anda pra caramba! Olha a fumaceira que tá ficando lá pra trás. Uh! Caramba! Olha isso! O negócio é bruto, mano! Caramba! Caramba! Olha isso! Meu Deus do céu! Mano! Olha! O bichinho é berra, hein, velho! O bichinho é berra, hein! Olha o jeito que ela berra! Você é louco, tio! O tiozão ali de bike tá vendo nós com a mini-mota e não entende nada. Tá falando que merda aquele gordo tá fazendo com aquela mini-mota. Olha isso, mano! Olha o gás que o negócio pega! O problema é que vibra tudo a mão aqui, tá ligado? Ai, minha mão! Tá vibrando tudo a mão! Onde que é o freio aqui da frente? Uia! Quase que... E ela tá dando uns graus! Meu Deus do céu! Tem o pessoal ali! Que também não vai entender nada, né? Falando maluco é louco totalmente! Louco é nada! Louco é só de boa, fi! Aqui, ó! Vamos voltar aqui, ó! Apertando o freio, tá ligado? Não sei se tá vindo ninguém! Mano! Meu joelho tá apertado aqui, ó! Tá ligado? Mais um pouquinho na caia ali, tá ligado? Vamos acelerar aqui, ó! Vamos ver se ela sobe assim, ó! Quero só ver, hein! Ó! Quero ver não subir, doidão! Ai, que o mini-moto que é forte! Ó! Ó! Ó o grau! Ó o grau! Uhuuu! Ó o grau na sombra ali! Eita! Pico! Nossa Senhora! Leveu o café feio aqui agora, hein! Ai, meu joelho! Ai, o mini-moto tá no chão aqui ainda! Meu Deus do Céu! Deixa eu ver se o seu celular tá inteiro! Deu ruim, hein! Ai! Caramba! Caiu com a mini-moto, mano! Escapou a corrente aqui, velho! Ai! Vixe! Vixe! Tá quente esse negócio aqui! Ah, 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 ah! 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 Pessoal ali, deu risada! Nessas horas o povo dá risada, né? Não sei se não tivesse quebrado aqui, ninguém ia me ajudar, não! Tá ferrando! Ai! A câmera tá lá em cima! Nossa, mano! Leveu um capote feio, velho! Tá pega! Nossa Senhora! Cai feio com a mini-moto, velho! Nossa, nem que machucou o braço, tá ligado? Vamos, filha! Avante! Avante, Matinha! Até que o chão nos separe! Uhul! Ai, meu joelho! Ralei meu joelho! Meu Deus, eu não vou empinar mais com ela, não! Grau! Mano, depois que tipo assim, que ela embala no grau, é difícil voltar, mano! Pô, levei maior capote ali, tio! Cê é louco! Na reta pelo menos ela anda! Olha isso! Mas ainda dá pra cair com ela na reta! Essa mini-moto aqui é hardcore! MT-09 das mini-motos! Meu jesuinho! O pior é a fumaceira que solta! Cês vai ver na outra câmera, é a fumaceira que sai! Uhul! Uhul! Meu Deus! Mano, que só levei um tombo ali velho! Nosso fato que... Vamos ver lá! Top Speed! Vamos ver o Top Speed! Nooooooo! Meu Deus! A muita velocidade estamos a exatamente uns 30km por hora! E se cair virando pra trás e pirando, dá pra ralar bastante! Ui! 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 Oh my god! Oh my god! Muita potência! Chegou na subida! Ai 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 ai! Ih! Parece que acabou a gasolina! Ih! 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 Morreu! 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 Minimoto! Morreu! Ai ai! O que aconteceu com a Minimoto, gente? Uma fumaceira! Tá aqui? Quebrou o jicre do negócio da partida! Ah! Pronto! Olha só o que faltava, gente! Quebrou o negócio ali! Já voou a peça aqui! Beleza, Minimoto! Já quebra logo no primeiro dia! Ótimo, né? Por que não quebrar logo no primeiro dia? Imagina, né? Você ia fazer essa moto do Mike, né? Não quebra! Ó a rabeta, tio! Ah, não! Tadinho! Deixa eu levar a rabeta junto comigo pro carro! Por que será que ela morreu? Será que acabou a gasolina? A gente tá acabando a gasolina! Não é possível, né? Tem que ser, né? Ou então a mod Minimoto não tá muito boa! Tadinha! Olha aí! O negócio não tá indo aqui, ó! O negócio aqui tá dando ruim! Eu não sei o que eu faço! Vamos ver se tem gasolina! Enche o tanque, pô! Meti gasolina no negócio! Tem gasolina ali, assim, ó! Algo de errado não, ele tá certo! Vamos puxar! Ui, tá quente ali, hein? Ai! Vamos puxar! 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 Xiii! Ai, ai, ai! Meu Jesus! Vamos pegar! Ué, ela tá afogando, gente! Tem gasolina! Abri ali, tem gasolina! Hi, hi! Hi! Olha a gente que ela já esticou! Meu Deus do céu! Vamos parar aqui, você não bate no carro! Meu Deus do céu, mano! Caramba, eu me dei mal pra caramba nesse vídeo, hein! Cai com a Minimoto, ralei o joelho! A Minimoto estragou! Olha a minha mão, olha o buraco que fez na minha mão, velho! Jaleiro do céu! Acabei com a Minimoto! Meu Deus! O que que aconteceu de rápido? Sério! Vai lá, pegou! Olha a minha mão, a situação! Tá ralando! Olha isso aqui! Mano! Deu ruim, hein! Deu ruim! Mano, o negócio é o seguinte! Eu vou encerrando esse vídeo por aqui! Se você gostou, já sabe! Deixa o dedo no like, olha a minha situação! Deixa o like no vídeo! Pelo capote que eu levei! Porque, pelo amor de Deus! Mano, ralei tudo aqui, velho! Então, eu tô ralado, tô ferrado! Deu ruim! Bom, vou indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! Não esquece de me seguir lá no Instagram! Que tá aparecendo aqui na tela! Ele é Mike Moraes! Beleza? Bom, eu vou indo nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima! E é nóis! Valeu! E fui! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho